A lista de confirmação da pré-matrícula para alunos novatos da rede estadual de ensino seria publicada na última segunda-feira, dia 22. Mas a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esporte mudou a data para o dia 30 de março. Nós tivemos que alterar a data na confirmação, no resultado da pré-matrícula, tendo em vista o decreto 6.230, que proíbe a aglomeração, a presença na escola e nos demais departamentos públicos. Então, as escolas tiveram que se organizar e aí a alteração tem essa perspectiva. Então, o pai, a família, o estudante, ele vai entrar em contato com a escola ou com o 0800 e vai confirmar qual escola que eu fui alocado. Então, naquela escola vai a lista e esse profissional, esse aluno, o pai, ele vai, a escola vai entrar em contato e vai confirmar a matrícula. Então, não é necessário que o pai se desloque até a escola. Antes da alteração no calendário, a orientação era que assim que recebesse o resultado da pré-matrícula e soubesse em que escola o estudante foi alocado, buscasse a confirmação presencialmente na unidade de ensino. Agora, a orientação é que pais e responsáveis aguardem o contato da escola em casa. A escola está orientada, nós encaminhamos orientações para as regionais de educação e para as escolas de como deve proceder com esse momento. Então, nós alteramos a data, as escolas estão se preparando para entrar em contato com a família. Então, a escola vai utilizar os meios que ela tem. Pode ser por e-mail, por WhatsApp ou por telefone. No ato do cadastro, a família, ela informou os dados essenciais. E esses dados são telefone, e-mail, então a escola irá entrar em contato. A superintendente de educação básica da Seduc, Marques Cristiana, explicou que o início do ano letivo 2021 ainda está previsto para ser em abril. Só faltam decidir alguns detalhes com relação ao formato das aulas. O que vai direcionar o trabalho pedagógico? É os indicadores epidemiológicos. Nós temos um planejamento para o formato híbrido e temos um planejamento para o formato não presencial. Esta semana, as equipes das regionais estão em formação, com as equipes pedagógicas aqui da Secretaria, para discutir reordenamento curricular. Planejamento 2021. Então, nós estamos preparados para os dois contextos. Legenda Adriana Zanotto